Fala oi, Patrícia. Fala oi. Fala oi, povo de Taubaté. Oi, povo de Taubaté. Ai, eu achei que vocês tiraram a foto. Oi, aqui é o staff mestre. Um beijo pro povo de Taubaté. Gente, fala oi. Fala oi. Oi. Fala oi. Fala oi. Fala Taubaté. Oi, Taubaté. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Fala. Fala.